Olá, sou o Bruno Gimenez do Luz da Serra e do Chamado da Luz e uns dias atrás eu inventei de gravar um vídeo e esse vídeo... Eu me lembro que a Patrícia chegou pra mim e falou ela disse assim Bruno, você tem certeza que você vai falar sobre isso? Você já sabe o que vai dar, né? E eu falei, não, Paty, eu tenho que falar sobre isso é importante falar sobre isso as pessoas precisam de esclarecimento sobre isso e também porque eu gosto muito de trazer aqui no nosso canal desafios que nós passamos e conseguimos transpor, superar pra mostrar pra vocês como que nós superamos eu tô falando da questão das crenças sobre dinheiro e da questão da espiritualidade não se cobra se você não viu esse vídeo ainda em algum link aqui eu vou pedir pro pessoal deixar o link do vídeo da espiritualidade não se cobra ou você procura espiritualidade se cobra, não se cobra no nosso canal do YouTube, você vai achar lá o grande lance é o seguinte esse assunto gera tabus, né? eu acho que espiritualidade não se cobra mesmo porque espiritualidade é um estado de consciência então se você tiver espiritualidade pra vender pra mim me fala que eu vou querer comprar porque é uma maravilha porque espiritualidade você desenvolve então e pra desenvolver custa caro custa livros, custa tempo, custa cursos caros custa muita dedicação e muito estudo então espiritualidade em si é um estado de consciência não cobra mas você desenvolver a sua espiritualidade custa caro pra caramba e se você aprendeu a desenvolver a sua espiritualidade você não é nem um mestre hindu que mora lá na Índia e medita todos os dias e faz isso há 30 anos você não é nenhum sadhu renunciante ou nenhum grande avatar que surgiu aqui na Terra e aprendeu a se desenvolver sem livros sem cursos sem dedicação sem emprego de dinheiro e tempo me ensina e até se você fizer um curso pra dizer como é que faz isso passa o seu link aí que eu vou comprar o seu curso agora, você deve imaginar que quando eu expliquei o contexto de cobrar não cobrar muita gente falou ah, a gente tem que ajudar a gente tem que ajudar e um monte de gente concordou com o que eu falei quando eu contei minha história você precisa ver esse vídeo pra entender e o fato é que isso tá bem resolvido pra mim hoje principalmente quando eu entendi que espiritualidade é um estado de consciência cada um conquista e isso não dá pra vender não dá pra comprar até brinquei se você tiver pra vender vende pra mim que eu vou gostar porque dá trabalho pra conquistar mas o desenvolvimento da sua espiritualidade do seu saber do seu intelecto até do seu corpo físico é coisa que dá trabalho você tem que pagar por isso ou com tempo com energia com dinheiro do jeito que você achar melhor mesmo assim o que que acontece algumas pessoas falaram ah, mas a gente tem que ajudar o próximo tal e eu sempre falo da questão do dízimo eu acho que se você não preparar um percentual da sua vida para o dízimo você não é feliz agora eu não me refiro ao dízimo como algo que você tem que dar dinheiro apenas eu me refiro ao dízimo com aquela questão de você fazer carinho para outras pessoas se dedicando dedicando seu tempo dedicando a sua energia para outras coisas e pessoas então se você é um profissional seja lá qual for e você separar um dia seu do mês pra doar um pouco daquilo que você faz você está aplicando o dízimo se você é um profissional seja lá qual for e você tem o seu trabalho dentro de um horário comercial mas você separa uma ou duas horas por semana ou por mês pra você doar um pouco daquela experiência ajudando os seus amigos ajudando pessoas que precisam ajudando pessoas que não precisam já é uma doação de tempo de energia e de dinheiro já é um dízimo você não precisa necessariamente dar dinheiro mas você também pode dar dinheiro empregando dinheiro em coisas que você quer ajudar mas o tema do nosso vídeo de hoje é o seguinte é uma das coisas mais graves que tem ajudar errado ajudar errado pode destruir a sua vida dar o peixe pode destruir a sua vida a gente tem um dos cursos que fala sobre missão de vida a sua missão e tem um dos fluxos que é o fluxo da união nesse fluxo da união a gente ensina que tudo que você faz na sua vida gera uma reação claro que você já ouviu falar nisso mas o que a gente quer dizer também é que você tem um papel nessa vida e quando você foge do seu papel entrando no papel das outras pessoas você desloca o seu campo de energia e confunde toda essa realidade é um assunto que exige mais aprofundamento mas desse quarto fluxo e desse curso eu vou extrair uma coisa pra você quando você ajuda errado você estraga a sua energia não basta ajudar a fazer caridade se você ajudar uma pessoa e a sua ajuda alimentar a miséria dela essa sua ação gerou um karma pra você se você ajudou uma pessoa e essa pessoa não melhorou ou você alimentou as falhas dela você prejudicou a sua vida e aí que tá tem um monte de gente nesse mundo que vive focada em ajudar os outros mas não mede a forma de fazer isso fazer o bem sem olhar a quem você sabia que essa frase tem um monte de forma de interpretar que tá errada você deve fazer o bem sem olhar a quem tá vou ajudar qualquer um que seja não importa se é meu amigo ou não é mas a sua ajuda tem que ser medida você tem total responsabilidade grave você tem total responsabilidade sobre o impacto que a sua ajuda vai causar na vida da pessoa e na vida das pessoas que esse alguém que você ajudou vai impactar também entende o efeito cascata? então não se iluda achando ai vou ajudar preciso fazer caridade tem mesmo mas além de fazer caridade você vai ter que rebolar em perceber se quando você estiver ajudando alguém você tá ajudando do jeito certo porque se você ajudar do jeito errado a sua vida vai piorar olha a armadilha eu vivo querendo ajudar os outros mas ajuda errado só faz caca ajuda errado só faz besteira e você se acha o grande sabichão querido e bonzinho e prestador de caridade fora da caridade não há salvação e você só tá lascando com a sua vida então tem que entender uma coisa a gente deve prestar caridade deve dar doação de tempo energia de dinheiro deve mas do jeito certo quando você ajuda uma criança no semáforo na sinaleira ou no farol depende do estado chama de um jeito e uma criança pobre ranhenta que vai lá pedir ajuda pra você você fica morrendo de pena da criança você está ajudando porque vai ajudar ela e ajudar ela vai fazer bem pra você e você tá ajudando porque você vê que é o seu um real ou dois ou moedas vai ajudar aquela criança ou você tá ajudando porque você ficou com pena da criança eu acho que 90% das respostas vão ser ah eu fico com pena da criança tá bom se você ficou com pena da criança você ajudou a criança porque você quis ajudar ela ou você ajudou a criança porque você quis tratar a sua pena ou a sua culpa de não ajudar aquela criança e a grande maioria das vezes a gente ajuda a criança pelo sentimento ruim que ela provoca em nós de tristeza de pena de se sentir mal por não fazer nada então se você ajuda a criança pra não se sentir mal você não tá ajudando a criança você tá ajudando a si próprio isso é egoísmo você só tá pensando em você e um monte de gente quando eu falo isso eu falo ai meu Deus e aí é um monte de exemplos como esse que mostram que quando a gente ajuda a gente desequilibra o fluxo da união e ajuda errado e faz uma lambança na sua vida pode acreditar continue ajudando mas cada ajuda que você for dar tem que ser planejada você tem que pensar você tem que ter muito discernimento não basta só ajudar sem olhar quem você pode até não olhar quem mas você tem que olhar o que que esse quem vai fazer com a ajuda que você vai dar e é por isso que tem uma forma de ajudar muitas pessoas de uma maneira que você não precisa se preocupar é fazendo a conexão de quatro etapas quando você faz a conexão de quatro etapas diariamente você ajuda o mundo você ajuda mais pessoas que talvez você nem conheça a conexão de quatro etapas é um exercício de conexão com o todo com a energia maior que você pode fazer diariamente conexão com Deus e ela existe dentro de um processo de equilíbrio total você não precisa se preocupar por isso que você ainda não conhece a conexão de quatro etapas clica aqui baixa o seu guia de conexão e começa a aplicar diariamente esse exercício que leva cinco minutos oito minutos quatro minutos dependendo da sua inspiração que você pode fazer uma até duas vezes por dia e você vai ter uma grande transformação na sua vida e vai aprender a não ajudar errado toma cuidado pra não ajudar errado bom eu quero saber o que você achou desse vídeo coloca perguntas aqui embaixo seu comentário indica pra outras pessoas gostou pega o link aqui em cima e compartilha pra outras pessoas põe na sua rede social e também tem uma bolinha aqui em algum lugar pra você se inscrever no nosso canal do youtube caso você não esteja inscrito ainda vai ali agora e se inscreve porque a única maneira que eu posso garantir é que você vai receber os nossos vídeos já se inscreveu? não ainda? vou esperar mais um pouquinho já se inscreveu? beleza então é isso espero que você tenha gostado que você baixe o seu guia da conexão que você compartilhe esse vídeo e espero que a gente possa se ver no próximo vídeo aqui do Luz da Serra um grande beijo aqui quem falou foi o Bruno Gimenez e até a próxima e até a próxima